Olá, amigos! Estamos de volta com mais uma aula do nosso canal Portal da Pecuária. Nessa aula, vamos fazer várias rações para vacas leiteiras no pasto de braquiária. Eu vou usar três pastos de braquiária, né? Um pasto de braquiária de alto valor nutricional, um pasto de braquiária de médio valor nutricional e um pasto de braquiária de baixo valor nutricional. E você vai entender a diferença da qualidade do pasto nesse tipo de coisa. Então, você vai entender aí a importância da qualidade do pasto na formulação de ração. Então, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Ração para vacas a pasto na braquiária. Você que trabalha com gado de leite aí, fique ligado, que eu vou te ensinar agora aqui, é a importância da qualidade da pastagem na formulação de ração. Você vai ver que a qualidade do pasto, do volumoso, é fundamental na qualidade... A qualidade do pasto é fundamental para você formular a sua ração, tá? Antes de mais nada, se você ainda não conhece o meu trabalho, eu sou o professor João Gonçalves Neto, sou zootecnista, mestrado e doutorado em zootecnia, mais de 20 anos de experiência em pecuária lucrativa, e eu ajudo produtores a aumentarem a sua produção, a produção das suas fazendas, tá? Se você quiser adquirir essa planilha que eu vou mostrar aqui agora, depois que acabar a aula, você vai na descrição do vídeo, você vai na descrição do vídeo e você clica lá. E na descrição do vídeo tem o link das planilhas, tem todos os links para você adquirir, tá? O link com os cursos de formulação de ração para vaca leiteira, o combo gado de leite, então eu tenho uma série de soluções para você. Quando acabar essa aula aqui, você vai na descrição do vídeo, clica lá, porque eu tenho todas as soluções para você, produtor rural. Então vai na descrição do vídeo, quando acabar essa aula aqui, não vai agora, quando acabar a aula, você vai na descrição do vídeo e você vai ver lá todas as minhas soluções para a pecuária, inclusive os meus cursos de gado de leite e o combo gado de leite, tá? E aí, se você quiser comprar a sua planilha, é só entrar em contato comigo. Vamos lá! Vamos lá! Eu gostaria também que você deixasse no comentário aqui, se você mexe com gado de leite, se você mexe com gado de corte, se você faz ração para vacas leiteiras, se você trabalha com gado de leite, se os seus pastos são braquiária, ou quais são as suas pastagens, qual o manejo nutricional que você usa nas suas vacas, tá? Deixa nos comentários aqui depois. Vamos lá! Formulação de ração para vacas a pasto no pasto de braquiária. Então essa é a minha planilha de formulação de ração, tá? Essa é a minha planilha de formulação de ração. Planilha de formulação de ração para vacas leiteiras, tá? Ela faz ração até 55 litros de leite. Aqui eu tenho já as três braquiárias, ó. Essa planilha já é a planilha mais nova, braquiária, formulação de ração total. Ela já vem com três tipos de braquiária, ó. Braquiária, pasto de alta qualidade, braquiária, pasto de média qualidade, braquiária, pasto de baixa qualidade. Então, olha só. O que vai mudar aqui em relação a um pasto de alta qualidade e baixa qualidade? Um pasto de alta qualidade vai ter mais energia. Então eu coloquei aqui 55% de NDT e 12% de proteína bruta. O que é esse pasto de alta qualidade? O que é essa braquiária de alta qualidade? É uma braquiária bem adubada, bem manejada. Aí pode ser um braquiarão, né? Ou pode ser uma MG5, né? Eu coloquei aqui só um exemplo de braquiária. Uma braquiária de alta qualidade, braquiária no pastejo rotacionado. Uma braquiária adubada, bem manejada, respeitando a altura de entrada, respeitando a altura de saída. Então essa braquiária bem adubada, bem manejada, na época das águas, no pastejo rotacionado, vai apresentar aí um teor de proteína bruta, cerca de 12% de proteína bruta. Então essa braquiária vai ter cerca de 12% de proteína bruta e mais energia, cerca de 55% de NDT. Já a braquiária média qualidade, vai ter menos proteína, já caiu para 9% de proteína bruta e caiu também a energia, cerca de 53% de NDT. Uma braquiária não tão adubada assim, já bem manejada, mais inferior à braquiária de alta qualidade. E a braquiária de baixa qualidade é aquela braquiária que não tem adubação, que não tem nada, você deixa, não tem irrigação, não tem um pastejo muito bem feito. Então ali você larga essa braquiária lá, não faz um manejo muito adequado, o teor de proteína bruta dela caiu para 7% e o teor de energia dela caiu para 50%. Agora vamos ver a diferença que esses três pastos vão ter, vamos ver a diferença que esses três pastos vão ter na formulação de ração. Aqui eu tenho uma vaca, por exemplo, eu tenho uma vaca aqui, vamos escolher a vaca aqui, eu escolhi a vaca 4, a vaca 4 é uma vaca de 500 quilos, que produz 10 litros de leite. Vou copiar aqui a exigência dela, vou copiar, vou colar aqui a exigência dessa vaca, colar apenas valores, e aqui eu vou definir a relação volumoso-concentrado, eu vou começar com um pasto de alta qualidade. Eu vou começar com um pasto de alta qualidade, tá? Então eu vou começar com um pasto de alta qualidade. Vou colocar uma relação aqui de 80% de volumoso, 20% de concentrado. Atendi a exigência nutricional de praticamente tudo. Vamos botar aqui até mais um pouquinho, 83% de volumoso, 17% de concentrado. Atendi a exigência, sobrou até proteína, inclusive. Então olha só, num pasto de alta qualidade, eu posso colocar, para uma vaca de 10 litros de leite, eu posso colocar uma relação de 83% de volumoso e 17% de concentrado. Então essa vaca aqui, ela iria comer 53 quilos de capim verde no pasto, e iria comer 2 quilos de ração, 2,4 quilos de ração. Então seria isso, 53 quilos de capim e 2,4 quilos de ração. Uma vaca de 10 litros de leite iria me dar isso aí num pasto de braquiária de alta qualidade. Ah, professor, e se fosse um pânico, se fosse um pânico, se fosse... Se fosse um pânico, se fosse um bombaça, se fosse um Tanzânia, adubado, irrigado, aí poderia chegar até 14% de proteína bruta, e até 58% de NDT. Então, se fosse um pasto de alta qualidade, de pânico, bem adubado, de alta qualidade, ele poderia suprir, o pasto poderia suprir até 100% da exigência. Mas no caso aqui, eu estou usando braquiária, tá? No caso aqui, eu estou usando braquiária. Então olha só, nesse pasto de alta qualidade aqui, 10 litros de leite, uma vaca de 500 quilos, ele é comer 53 quilos de capim no pasteio rotacionado e 2,4 quilos de ração. Pronto, né? Iria atender à exigência, tá? Então aqui, ó, uma ração de 20% de proteína bruta e 80% de NDT. Como é que seria essa ração? Vamos lá. Essa ração ia ter, ó, 84% de milho em grão moído, 10% de farelo de soja, 2,5% de ureia, 3% de núcleo mineral, ia fechar aí em 100%, tá? 84% de milho em grão moído, 10% de farelo de soja, 2,5% de ureia, 3% de núcleo mineral, fechando aqui 100%, atendeu 100%, atendeu 100%, atendeu a proteína degradável no rumen, tá aqui a formulazinha da ração, tá? E aí essa vaca iria comer aí 2 a 2,4 quilos de ração num pasto de alta qualidade. Num pasto de alta qualidade. Agora, vamos lá pra um pasto, se esse mesmo pasto fosse um pasto de média qualidade, ó, vou botar a mesma relação, 83% num pasto de média qualidade, já não ia atender nem a energia e nem a proteína, ou seja, eu ia ter que aumentar o concentrado, tem que diminuir aqui o volumoso, ó, vamos botar 80% pra ver se dá. Não deu, eu terei que colocar aqui 75%. Ó, ainda tá faltando proteína, tem que aumentar um pouquinho até a soja aqui, ó, tem que aumentar até um pouquinho a soja aqui, porque senão não vai. Ó, aumentar a soja, senão não vai. Ó lá, se eu não aumentasse a soja, eu tinha que fazer uma ração com 22 de proteína, ó, a anterior tinha 20 de proteína. Então, para um pasto de média qualidade, ó, já tive que reduzir o volumoso e aumentar o concentrado. No anterior, a vaca comia 2.4 kg de ração. Aqui, num pasto de média qualidade, a vaca já tá comendo o quê? 3,5 kg de ração, ó. Comi 44 kg de capim no pasto e 3,5 kg de ração. Subiu 1,5 kg de ração. Ou seja, de um pasto de alta qualidade para um pasto de média qualidade, eu tive que fornecer 1 kg de ração a mais. Na outra, era 2,4 kg, agora é 3,5 kg. 1 kg de ração a mais. A outra, eu tive que fornecer 2,4 kg de ração, num pasto de alta qualidade, para uma vaca de 10 litros, agora eu tenho que fornecer 3,5 kg de ração. Subiu 1 kg de ração a mais. 1 kg de ração a mais. Uma ração com 22 de proteína e 7,9 de NDT. A outra ração tinha 20 de proteína. Olha aí a ração aqui, ó. 79% de milho em grão moído, 15% de farelo de soja, 2,5% de ureia, 3% de núcleo mineral, fechando aí 100%. Tá? Agora, se eu colocar um pasto de baixa qualidade, vamos lá, um pasto de baixa qualidade, uma braquiária mais sofrida, botar os mesmos 75%. Um pasto de baixa qualidade, ó, não atende, ó. Eu tenho que aumentar o concentrado mais ainda. Eu vou colocar 70%. A energia quase atendeu, a proteína tá faltando muito. Eu vou ter que fazer uma ração com 24 de proteína aqui, ó. Vou ter que aumentar mais ainda a soja, ó. Ó. Se eu aumentar a soja, aumentando a soja até que deu aqui, ó. Eu tive que baixar para 70%. 70% de volumoso e 20% de concentrado. Já subiu um pouquinho a ração. Aqui tá quase fechado. Vamos ver aqui. Já subiu o consumo para 4,30%. Ou seja, do pasto de alta qualidade, a vaca comeu 2,5 kg de ração. Ração de 24%. Num pasto de alta qualidade, a vaca comeu 2,4 kg de ração. Uma ração com 20 de proteína bruta. Uma braqueira de alta qualidade para produzir 10 litros de leite. Uma braqueira de média qualidade. Ela teve que comer 3,5 kg de ração. Uma ração com 22 de proteína. E num pasto de baixa qualidade, ela já tem que comer 4,5 kg de ração. Já tem que comer 4,3 kg de ração. Uma ração com 24% de proteína bruta. Então eu passei de 2 kg de ração para 4 kg de ração. De um pasto de alta qualidade para um pasto de baixa qualidade. E esse pasto de baixa qualidade aqui, como é que ficou a ração? Vamos lá. Ficou uma ração com 24 de proteína bruta. 74% de milho em grão moído. 20% de farelo de soja. 2,5% de ureia. 3% de núcleo mineral. Fechando 100 kg 100%. Então você vê a diferença. Num pasto de alta qualidade, ração de 20%. Pasto de média qualidade, ração de 22% de proteína. Pasto de baixa qualidade, 24% de proteína bruta. Um pasto de alta qualidade, a vaca de 10 litros comeu 2,4 kg de ração por dia. Uma ração com 20% de proteína bruta. Um pasto de média qualidade, a vaca já teve que comer 3,5 kg de ração por dia. Uma ração com 22% de proteína bruta. E um pasto de baixa qualidade, ela já teve que comer 4,3 kg de ração de ração por dia. Uma ração com 24% de proteína bruta. Ok? Então, a importância, olha aí a importância de você ter um bom pasto, investir em suas pastagens, investir no pastejo rotacionado. Vamos fazer uma ração para vaca de 15 litros de leite aqui agora. Vamos lá, mesma situação, vaca de 15 litros de leite. Vamos lá. Vamos pôr uma vaca de 15 litros de leite. Mesma situação, mesma vaca, vaca 4, vaca de 500 kg de peso vivo, produzindo 15 litros de leite. A exigência dela está aqui, vou selecionar, vou copiar e vou colar aqui. Olha aí. Vamos fazer a mesma coisa, pasto de alta qualidade, pasto de baixa qualidade, vou botar aqui 80%. Vamos fazer primeiro o pasto de alta qualidade. Vamos botar aqui mais um pouquinho de farelo, 15%. Vou aumentar um pouquinho o farelo de soja, reduzir o milho. 16%. Olha aí. Consegui fechar com 77% de volumoso, pasto de alta qualidade, vaca de 15 litros. 77% de volumoso, 23% de concentrado. Concentrado com 21% de proteína bruta, pasto de alta qualidade. Vamos botar aqui 12 de proteína, tá? Aumentei aqui, 12 de proteína. Olha só, você mexendo de 11 para 12 de proteína, olha como é que interfere. De 11 para 12 de proteína, olha. Você vê que um pasto adubado com nitrogênio, que vai ter mais proteína, olha a diferença que faz, a economia que faz no farelo de soja, pessoal. Olha a economia que faz no farelo de soja. Olha a economia que faz no farelo de soja, aqui eu coloquei 12% também, né? 55 e 12, é. Olha a diferença que faz no farelo de soja, um pasto de 11 para 12 de proteína. Como é que você aumenta a proteína do capim? A adubação nitrogenada, pastejo rotacionado, botando a vacada, sempre respeitando a altura de entrada e a altura de saída. Olha aí. Então, olha a diferença que o pasto bem manejado faz. O pasto bem manejado tem uma diferença muito grande. A proteína está beleza. Aqui vai ser o limite. Vou aumentar mais um aqui, 8, 3. Olha aí. Eu subi de 11 para 12 de proteína bruta. Olha aí, a proteína bruta está atendida, a energia está praticamente atendida, 59%. Olha aí. 77% de volumoso, 23 de concentrado, vaca de 15 litros. Essa vaca vai comer 56 quilos de capim e 3,7 quilos de ração concentrada. 3,7 quilos de ração concentrada. Uma ração, antes a ração tinha que ter 21 de proteína, mas como eu aumentei a proteína bruta aqui para 12, teve que, aí, essa ração baixou para 19. Então, ração com 19% de proteína bruta, pasto de alta qualidade braquiária, com 12 de proteína bruta e 55 de NDT. Uma ração com 19% de proteína bruta, 80% de NDT, essa vaca vai comer 3,7 quilos de ração por dia. Olha aí a composição da ração. 83% de milho em grão moído, 12% de farelo de soja, 2% de ureia, 3% de núcleo mineral, fechando aí 100% ou 100 quilos. Então, milho em grão moído, 83%, farelo de soja, 12%, ureia, 2%, núcleo mineral, 3%, fechando, 100%. Uma ração com 19% de proteína bruta. Olha, a importância de você ter um bom pasto, um pasto bem manejado, um pasto adubado. Para vaca leiteira é adubação, investir em pastagem. Se você quer reduzir custo com ração em vaca leiteira, se você quer reduzir custo de ração com vaca leiteira, custo com ração em vaca leiteira, tem que investir em pastagem, adubar pastagem. Agora, olha a diferença. Olha a diferença. Quando eu jogo num pasto de baixa qualidade, a mesma relação volumoso concentrado, um pasto de baixa qualidade não atende nem a proteína nem a energia. Eu já botei um pasto com 9% de proteína bruta, 53% de NDT. Baixou a proteína e baixou a energia. Aqui eu vou ter que colocar mais soja. Vou ter que aumentar 20% de soja aqui. Eu vou gastar mais com farelo de soja. vou gastar mais com farelo de soja e mesmo assim não conseguir atender. E vou ter que baixar a relação aqui. 70%. Vamos ver. 70%. 70% eu consegui atender. Então aqui a vaca já vai comer 70% de volumoso, 30% de concentrado. E aqui ela já come 4,9 quilos de ração por dia. Aqui ela come 4,9 quilos de ração por dia. Aí 46 quilos de capim e 4,9 quilos de ração por dia. Já subiu o consumo de ração. E aqui a ração com 23 de proteína bruta. Então já sobe o consumo de ração para 4,9 quase 5 quilos de ração. E a ração tem que ter mais proteína. 23 de proteína bruta. Mais proteína mais soja. Soja é mais caro que milho. Agora vamos para um pasto de baixa qualidade. Vou botar os 70%. Não atendi nem proteína nem energia. O pasto de baixa qualidade tem 7 de proteína bruta e 50 de NDT. Olha aí. eu vou ter que reduzir o volumoso para 60%. Vamos ver se dá certo. Pronto. Deu certo. Aqui num pasto de baixa qualidade eu tenho que colocar 60% de volumoso e 40% de concentrado. Ou seja, a vaca vai comer agora 6,5 quilos de ração. Então eu saí de 3 para 4 para 6 quilos de ração. Você vê que se você investir em pasto se o pasto tiver alta qualidade alto teor de proteína alto teor de energia você vai reduzir o consumo de ração. Por quê? Porque o pasto já fornece a proteína e energia que o animal precisa. Olha aí. Como é que ficou essa ração? A ração foi com 23 de proteína bruta. Uma ração com 75% de milho em grão moído 20% de farolho de soja 2% de ureia 3% de núcleo mineral fechando 100%. Então preste atenção a qualidade do pasto é fundamental. Qualidade do pasto é fundamental. O valor nutricional do pasto faz toda a diferença. Vamos finalizar com uma vaca de 20 litros de leite. Finalizar com uma vaca de 20 litros de leite. Vaca 4 mesma coisa vaca 4 500 quilos de peso vivo produzindo agora 20 litros de leite. ó copiei vaca 4 ó usando uma relação de 75% de volumoso vamos baixar para 70% de volumoso 20 litros de leite agora ó vou aumentar um pouquinho essa soja aqui tá não tem que botar 12% 12% de proteína agora tá certo baixar a soja para 15 mesmo tá deixar os dois jureia deixar os dois jureia ó ó ó ó ó ó Vou deixar aqui. Pronto. Atendi a proteína, atendi a energia. Tive que colocar 65% de pasto, 35% de concentrado. Vaca de 20 litros. Um pasto de alta qualidade. Ração com 18 de proteína, 80 de NDT. Vamos lá. Ração com 18 de proteína, 80 de NDT. Quando que essa vaca vai comer? 6,4 quilos de ração. 53 quilos de pasto, 6,4 quilos de ração. Então, 6,4 quilos de ração, pasto de alta qualidade, vaca de 20 litros. 6,4 quilos de ração, vaca de 20 litros. 20 dividido por 6,4. Então, a relação é de 3 para 1. 1 quilo de ração para cada 3 litros de leite. 1 quilo de ração para cada 3 litros de leite. Quanto é que está o quilo da ração, quanto é que está o quilo de leite. Faz a relação. 1 quilo de leite está 2 reais, vezes 3. Então, 3 litros de leite, 6 reais. Quanto é que está o quilo da ração? Só fazer a relação. Agora, vamos lá para a ração com 18 de proteína, 80 de NDT. Vamos lá. A ração ficou 84% de milho em grão moído, 10% de farelo de soja, 2% de ureia, 4% de núcleo mineral. Fechando aí 100% ou 100 quilos. Vamos passar para um pasto, ração com 18 de proteína bruta, 80 de NDT, 6,4 quilos de ração. Vamos para um pasto de baixa qualidade agora. Vamos botar a mesma relação, 65%. Falta tudo. Proteína e energia nem se fala. Proteína e energia faltando demais. Tem que aumentar a soja para 20% aqui. E vou ter que baixar o milho para 7,4. Vou ter que baixar muito a relação aqui. Vou botar 60%. Vamos ver como é que está. 9,9. E aqui bateu. Pronto. Aqui eu já tive que fazer uma ração com 23 de proteína bruta, 7,9 de NDT. E a vaca já come 7,3 quilos de ração. 7,3 quilos de ração. Aqui a relação como é que está? Já a relação 20 litros de leite, divide por 7,3. Relação de 2,7 litros de leite para 1 quilo de ração. Já reduziu. Tive que aumentar a ração concentrada, porque o pasto tem baixo valor nutricional. E fazer uma ração com 23 de proteína. Como é que ficou a ração? 7,4 de milho em grão moído, 20% de farelo de soja, 2% de ureia, 4% de núcleo mineral, fechando aí 100%. Então presta atenção, hein? Presta atenção. Vamos agora para um pasto de baixa qualidade. Vou botar logo 50%, porque eu sei que não vai. 50% de volumoso. Vou botar 55%, né? 55% acho que vai. 55% foi. Tive que manter a ração com 23 de proteína bruta, 7,9 de NDT. Só que eu tive que aumentar o consumo de concentrado, um pasto de baixa qualidade. A vaca já come 8,24 quilos de ração por dia. Então olha só, 20 litros de leite, divide por 8,24. A relação caiu para 2,4. Ou seja, 2,4 quilos de ração para cada 1 quilo de leite produzido. A relação saiu de 3,1 para 2,4. Então olha só, pessoal. A importância do pasto para você reduzir o gasto com concentrado. Se você quiser adquirir essa planilha, é só entrar em contato direto comigo. Está tudo na descrição do vídeo. O link das planilhas, link dos cursos, das mentorias, tá bom? Se você quiser fazer um curso de formulação de ração para vaca leiteira, tem lá. Se quiser fazer um curso de pastejo rotacionado e projetos de gado de leite, tem lá. Se quiser fazer um curso de volumosos para gado de corte e leite, tem lá. Se quiser fazer um curso de manejo sanitário para vacas leiteiras, tem lá. Se quiser fazer o combo com todos os cursos de gado de leite, também tem lá. Tá bom? Se quiser comprar sua planilha, também tem lá. Vai na descrição do vídeo. Esse vídeo vai acabar. Eu vou colocar lá na descrição do vídeo o meu link com todos os meus cursos e mentorias. Tá bom? Um abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima. Deixem nos comentários aí de onde você é, sua região, se você mexe com gado de leite. Se gostou da aula, se não gostou. Nos comentários, quando o vídeo acabar, você deixa lá nos comentários, sua região, se gostou do vídeo, qual sugestão de vídeo que você quer que faça, quais são suas dúvidas sobre gado de leite, sobre gado de corte. Tá bom? E que Deus abençoe abundantemente sua casa, seu lar, sua família, que você tenha que prosperar aqui na Terra. Porque a prosperidade é natural, é dom de Deus e você nasceu para prosperar. Um abraço. Até a próxima.